E aí, pessoal, tudo bem? Bom, como eu prometi em alguns vídeos atrás, nesse vídeo aqui eu quero fazer um guia para você sair das dívidas. Esse canal, então, começou com esse intuito de ajudar as pessoas a saírem das dívidas. Inclusive, fiz esse vídeo aqui há 5 ou 6 anos atrás, falando como eu me livrei das dívidas, por que eu me tornei um endividado e tudo mais. Então, hoje eu posso dizer, infelizmente eu não sou milionário, não sou rico, mas hoje eu posso dizer que eu saí de endividado para investidor. Sou um pequeno investidor, invisto em ações, fundos imobiliários, dólar e algumas coisinhas a mais. Então, hoje realmente tenho uma vida financeira que eu nunca pensei que eu teria, graças à disciplina, ao método, a ter realmente um planejamento para a minha vida financeira. E muitas pessoas se tornaram ainda mais endividadas no último ano, por conta de tudo que aconteceu. E eu quero ajudar essas pessoas de uma forma real mesmo, de alguém que já esteve endividado e que sabe a situação que você está. Eu não sou como esses influenciadores aí do mundo financeiro, que parece que já nasceram com essa dádiva, com esse dom de se darem bem com o dinheiro sempre, nunca estiveram endividados em nada. Não, eu fui uma pessoa normal, que não sabia nada sobre finanças, que era totalmente desorganizado, que comprava besteiras e se endividou absurdamente com o cartão de crédito. Graças ao canal, ao Instagram e outros meios, até o curso que eu criei, eu tenho contato com muitas pessoas que estão desesperadas. E uma delas me procurou algum tempo atrás e tinha uma dívida muito grande no cartão de crédito, muito grande para o salário que essa pessoa ganha. E nós fizemos um planejamento, ela começou a pagar as dívidas do cartão, mas assim que um pouquinho de crédito foi liberado, essa pessoa comprou besteiras de novo e voltou à dívida original. Então, não adianta nada eu te dar um método, um planejamento, se você não seguir. E é muito, muito difícil seguir um planejamento ou ser simplesmente disciplinado por muito tempo. Porque realmente o nosso cérebro tenta colocar coisas ou motivos para você não seguir mais o planejamento e parar de pagar as suas obrigações. Então, a primeira coisa que eu quero te falar nesse vídeo é o seguinte, não acredite naquilo que os outros falam em relação a dívidas, que você não deve pagar, que você tem que viver a vida, vai viver mesmo, vai comprar sua cerveja, pizza, sair, ir para o shopping, cinema, ao invés de pagar dívidas. Não faça isso, tá? Porque uma pessoa endividada, ela tem um grande problema, ela não tem reserva de emergência e ela está suscetível a qualquer problema da vida. Imagine se você estiver endividado, não tem nenhum centavo, inclusive está com uma conta negativa no banco, e se algo muito grave acontecer com você, você vai depender do SUS e do governo para salvar alguém. O que pode acontecer só pode ser resolvido com o dinheiro. Então, não aceite ficar nessa situação de dívida, tá? Veja o planejamento que eu vou te apresentar aqui agora, é totalmente possível te seguir e vá até o final, tá? Mesmo que isso pareça impossível para você. Como eu contei nesse vídeo aí, como eu falei para vocês, a minha dívida parecia ser impossível de pagar em relação ao meu salário. Mas eu persisti, negociei, fui em frente e paguei a dívida com um pouco mais de um ano. E eu tive disciplina. Durante esse ano, eu praticamente não saí, eu não namorava, né? Então, era mais fácil. Então, é muito mais fácil você sair de uma dívida quando você tem disciplina. Eu não saía de casa, eu não comprava besteira, eu fiz o orçamento todos os meses, sempre comprando o necessário, tá? E com isso, eu consegui deixar uma margem para pagar as dívidas. E consegui, tá bom? Então, a primeira coisa é justamente essa. Liste todas as suas dívidas, tá? Então, em uma folha de papel ou no Excel, você vai, então, listar da dívida maior, com maior taxa de juros para a menor, tá? Se você tem só uma dívida, ótimo. Você vai se concentrar só nela, você pode negociar essa dívida e ir em frente. Então, mesmo que isso dê medo a você, que isso te cause uma dor, liste as suas dívidas e, com isso, vá atacando essas dívidas até o final, tá? Então, na minha planilha que eu criei aqui para vocês, eu tenho um exemplo bem legal aqui. É muito simples essa planilha aqui, tá, gente? Não tem nada muito sofisticado para calcular dívidas, mas ela serve para você ter um panorama ou um mapa das suas dívidas. Então, no D1 aqui, eu vou colocar, por exemplo, cartão de crédito. E quanto eu devo? Eu devo, então, por exemplo, 5 mil no cartão. Qual que é a taxa de juros? Vou colocar 13% ao mês. Só coloca 13 aqui. Então, aqui em D1, vai aparecer cartão de crédito. Aqui é 2021, tá, gente? Aqui, então, é 2021 e 2022. Vamos supor, então, que você vai demorar 24 meses ou pode demorar 24 meses para pagar essa dívida. Quanto que eu vou colocar em janeiro para pagar a dívida? Ou vou atacar, vou começar pagando? Vou começar, então, por, sei lá, R$400, tá? Então, aqui ele vai somando esse valor, tá? Então, no próximo mês eu vou colocar só R$250. Aqui, então, R$350. Recebi o décimo terceiro, R$800. E vou colocando. Tá, R$800 aqui. Está vendo? Parece que é impossível pagar, porque a cada mês a gente coloca um pouco e uma porcentagem bem baixa é alterada, mas continue, tá? Continue, vai colocando. Está lá, 100% pago, tá? Então, 100% pago da minha dívida. Deu certo. O que eu faço, então? Pulo para a próxima. Venho aqui, então, empréstimo bancário. Coloco aqui R$4.000, por exemplo. R$4.000. E venho para cá. Está aqui empréstimo bancário. Então, eu vou começar a partir de dezembro. Então, eu coloco aqui R$400 e parto para cá, né? R$500 e tal. E aí, ele vai somando tudo aquilo que você colocou, tá bom? Então, essa aqui é uma maneira bem simples. Bom, o segundo passo, então, logicamente, é você diminuir seus gastos, tá? Tirar tudo aquilo que é superfluo, como TV por assinatura, assinaturas que você realmente não usa, esse tipo de coisa, tá? Então, só com o orçamento mensal é que você vai conseguir saber exatamente quanto você está gastando e quanto você recebe de verdade. Sabe, muitas pessoas não sabem dizer nem o salário real. Está na carteira R$2.000, mas, na verdade, o que cai na conta é R$1.500, R$1.600, R$1.700. Então, coloque esse valor certo no orçamento. Vá colocando ali todas as suas despesas essenciais, como aluguel, água, energia, comida e o resto, então, o que for possível sobrar, coloque nas dívidas. Então, é muito importante que, nesse período que você estiver pagando as dívidas, que você realmente pague o preço, tá? Tire aquilo que não é necessário da sua vida e pare de comprar coisas que não são realmente necessárias. Então, aprenda a fazer o exercício da necessidade e do desejo. Aquilo que você vai comprar é uma necessidade ou é um desejo? Muitas coisas podem ser os dois ali. Por exemplo, um sapato. Ele pode ser só uma necessidade ou pode ser só um desejo. Se você tem um sapato aí que está arrebentado, furado, não dá mais para usar, realmente é uma necessidade. E quando você está endividado, você vai comprar o mais simples possível, o mais barato possível, que seja possível para você usar. Quando nós estamos endividados, nós realmente temos que sofrer um pouco com aquilo, porque nós temos que mudar a nossa vida para entender a besteira que nós fizemos com o nosso dinheiro. Então, vá lá e compre um sapato simples, o mínimo decente possível para você usar e não gaste nenhum dinheiro com desejo mais. Nenhum dinheiro com desejo. Pague o preço. Isso pode demorar meses para passar. Pode ser o ano de 2021 ou 2022 inteiro. Mas faça isso. Faça sempre o exercício em tudo que você quer comprar, da necessidade e do desejo. Você vai ver como você vai deixar de comprar mais coisas. A terceira dica, então, já tem um pouco a ver com essa, é parar de aumentar o buraco. Se você está em um buraco financeiro, em uma cova financeira, pare de aumentar o buraco. Pare de pegar dinheiro prestado. Pare de usar o cartão de crédito e parcelar as compras. Você tem que entender que você está endividado, você está no processo de pagamento de dívidas. Então, pare de fazer novas dívidas. É simplesmente isso. Conviva ou use aquilo que você tem e realmente aprenda a dizer não. Você explique de forma bem clara para os seus amigos, para a sua família e tudo aquilo. Todas essas pessoas são importantes para você que você não pode fazer um determinado programa, que você não pode se comprometer a pagar alguma coisa. Então, simplesmente diga não. Pare de usar o cartão de crédito. Eu não tenho dinheiro agora, mas eu vou usar esse créditozinho aqui para parcelar isso e ter isso. Gente, primeiro, antes de ter aquilo, faça o exercício que eu falei para vocês anteriormente. É necessidade ou desejo? Na grande maioria das vezes, para todo mundo, é desejo. Por exemplo, comprar um celular novo. Gente, a maioria das pessoas é desejo. O celular funciona, faz tudo certinho, então é desejo. Roupa, a maioria das vezes, é desejo. Então, faça isso, pare de parcelar, pare de usar o cartão de crédito, pare de fazer empréstimo e pare de cavar o buraco em que você está. Simplesmente, concentre-se em pagar suas dívidas. A quarta dica, então, é o plano de ação. É construir um plano de ação, ter um plano de ação e se manter fiel a ele. Nós já estamos construindo um. Você sabe que parte desse plano é uma coisa muito simples, que é o orçamento. Você vai, então, saber exatamente para onde seu dinheiro foi, quanto vai sobrar e você vai fazer um orçamento base zero. Ou seja, cada centavo do seu orçamento tem que ter um fim. Então, se você, depois de pagar todas as despesas essenciais, sobrou, por exemplo, 500 reais, esses 500 reais pode ser uma pequena parte para uma reserva de emergência ou algo que você precisa fazer e o resto vai para as suas dívidas. E com essa planilha ou com a folha de papel, você sabe exatamente quando vai ser possível quitar essa dívida ou as dívidas que você tem e assim se manter fiel a esse plano de ação, se mantenha fiel a ele. Então, o plano de ação é muito importante porque ele te dá um mapa de começo, meio e fim. do pagamento das dívidas. Se mantenha fiel a ele e siga os passos anteriores de não aumentar o buraco. A última dica que eu quero te dar é não se empolgue com crédito. Parece uma dica estranha, mas isso só veio mesmo da experiência de tentar ajudar várias pessoas a saírem das dívidas. No momento então que elas começam a pagar a dívida, o nome sai do SPC ou qualquer, ou do Serasa ou qualquer coisa assim e no meio desse caminho, depois de alguns meses pagando as dívidas, você vai receber crédito. Pode ser que um cartão de crédito que você queria há muito tempo seja aprovado ou simplesmente apareça um crédito no banco ou coisa assim. Gente, não caia nessa armadilha. Você logicamente, limpando o seu nome, vai ter mais crédito na praça, vai aumentar o limite do cartão de crédito ou empréstimo aparecer no banco. Não caia nessa armadilha. Isso simplesmente é uma coisa do mercado para te fazer sempre ficar preso a banco ou a cartão de crédito. ignore isso. Finge que isso nem apareceu para você e continue pagando as suas dívidas. E daí para frente, então, sempre tenha um orçamento para saber para onde o seu dinheiro vai, diminuir parcelamento, comece a comprar coisas à vista e viva um degrau abaixo, vive abaixo dos seus meios. Que é simplesmente viver com menos do que você ganha. Se você ganha dois mil reais por mês, vive com mil e seiscentos, mil e setecentos, não importa o que você tenha que fazer para viver assim. Se você tem que mudar de casa, tem que comer, ter uma alimentação um pouco mais simples, parar de comprar aquilo que você gosta, parar de ter aquele serviço que você ama, mas não faça a besteira de gastar todo o dinheiro que você tem. Então, a última dica aqui é não se iluda com crédito nunca mais na sua vida. O que importa, no final das contas, é o seu dinheiro. Ter o cartão de crédito no bank, que o rostinho com limite alto, no final das contas, significa só pagar a fatura no final do mês com o dinheiro que você ganha. Cartão de crédito é uma ilusão e ponto final. Ele te ajuda, sim, a fazer uma compra mais rápida, é uma conveniência, mas no final das contas, não passa do seu dinheiro. É simplesmente um adiantamento, uma espécie de empréstimo para você. tá bom? Então, tenho certeza, com a experiência que eu já tive com algumas pessoas, ajudando algumas pessoas, se você fizer tudo isso aqui e não se desviar, ter disciplina, você vai sair das dívidas, não importa o tamanho da sua dívida, tá? Então, se mantenha firme, vá em frente, não caia em crédito mais, faça o orçamento para o resto da sua vida e tudo isso vai funcionar. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tchau, tchau.